Romário, Romário de quê? De Souza Matias. Romário, de Souza. Romário, você tá observando aqui, ó. É um serviço aqui desde de manhã que estão tirando lama pra poder nivelar, né? Realmente tem que fazer esse trabalho de nivelamento, né? Tem, precisava muito tempo. Porque a gente que tem transporte, e principalmente as pessoas que trafegam a pé por aí, né? É verdade. Porque a lama é demais, aí era muita lama. Muita lama. Tanto no inverno quanto no verão, porque não tem escoamento, né, do esgoto, aí a lama fica tudo localizada ali. Aí é que causava muito transtorno. E agora a gente fica muito feliz em ver que tá sendo feito o trabalho, né, pra resolver o problema. E aí esse trabalho de nivelamento aqui, ele ainda vai passar por aqui ainda, né? Vai, tem que baixar aqui, né? Pra poder a água descer pra lá, pro lado baixo da rua. Isso aqui vai dar uma outra vida pra você, né? Com certeza. Porque do jeito que tá hoje, é chovendo e a água acumulando aí. E empoçando. Empoçando, né? Aí valoriza até os imóveis da gente. É verdade. Facilita tudo, né? Então é um serviço que você era necessário há muito tempo já. É verdade. Obrigado, Romário. De nada. Valeu, meu irmão. Peraí, nós estamos aqui no São Pedro, é a rua Leste-Oeste, né, aqui? Não, não. Leste-Oeste. Recebendo aí esse trabalho de, primeiro, de nivelamento pra posterior pavimentação asfáltica. Vamos mostrando aqui. Blog Panteão do Brasil e canal do Júlio Massilva. Mostrando aqui esse trabalho. Que é de grande importância aqui. Olha só. E vale aqui destacar a habilidade também desse profissional da patrol, né? Tem muita habilidade, realmente. Muita lama aqui já foi retirada. Desde de manhã que estão retirando. Já estamos à tarde. Muitas carradas de lama já foram retiradas. E agora, o trabalho está sendo feito aqui pra reparação. Aqui depois vem a... Vem aí a pavimentação asfalto. Pode ser que tá, né? Sim.